Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Bom, vamos para um giro rápido sobre o mercado cripto para vocês aqui no canal. Já vou pedindo para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no nosso canal caso você esteja conhecendo o nosso canal por agora. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa alta do Bitcoin. Na verdade, essa alta somente está recuperando a queda de ontem. Então não temos o Bitcoin saindo da região que a gente vem comentando nos últimos dias. Então o Bitcoin vem trabalhando na mesma região nos últimos dias. Ele desce, busca um pouco de liquidez, sobe novamente. Então temos, como se fala, um gráfico, o arame farpado. Então o Bitcoin sobe, desce, sobe e desce, mas permanece na mesma região no momento. Bom, agora o Bitcoin custando 38.731 dólares, uma alta de 3% nas últimas 24 horas, recuperando a queda de ontem que estávamos mais ou menos na região de 37 mil dólares. O Ethereum também recuperou mais de 4% da sua queda de ontem e outras criptomoedas seguem o mesmo caminho. Vamos destacar aqui a Terra Luna, que é uma blockchain que tem tudo para crescer muito, principalmente com a tokenização de ativos tradicionais. Então se você entra na blockchain da Terra, você já consegue ver a tokenização de muitas ações. Você pode comprar índice de ações em formato de criptomoedas, então tokenizados. Então a Terra Luna tem um papel muito importante dentro do mercado cripto e por isso que ela vem ganhando a cada dia mais mercado. Ela também tem a sua stablecoin, que é uma stablecoin bem interessante porque é lastreada em outros ativos também. E a Terra Luna, sim, ela está na minha carteira de hold também porque é uma criptomoeda que investidores institucionais estão de olho na Terra Luna. E se eles estão de olho, a gente também tem que estar de olho nessa criptomoeda, nesta blockchain também. Então agora temos um market cap, uma capitalização de mercado de 1,8 trilhões de dólares. A dominância do Bitcoin permanece em 40% e outras criptomoedas têm oscilado um pouco mais perante o Bitcoin no momento. O Bitcoin, por mais que está estável, está dando oportunidade muitas vezes de trabalhar com altcoins. Algumas altcoins aí, outras que estavam fazendo algumas operações e está bem satisfatório no momento. Você pega 4%, 5% em um dia, está ótimo também. Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin porque, como eu falei para vocês, temos um formato de arame farpado. O Bitcoin bate no topo, vem no fundo. Mais uma vez hoje, quase encostou aqui no topo novamente, recuou. E agora está trabalhando aqui na região de 38.692, ou seja, não temos tanta atualização para falar sobre o Bitcoin agora no momento. Porque o Bitcoin está do mesmo jeito de ontem. Ontem, quando eu gravei o vídeo, o Bitcoin estava na região de 38, 39 mil dólares. Depois batemos quase 40 mil dólares e depois o Bitcoin caiu fortemente para 37 mil dólares. Aqui, 37 mil, foi mais ou menos 37 mil dólares que o Bitcoin caiu. Hoje ele já se recuperou e agora está trabalhando aqui na região de 38.733. Quem está operando com o Bitcoin está conseguindo colocar um lucro absurdo no bolso também, porque o Bitcoin está dando essas possibilidades. Mas, como eu falo para vocês, está acontecendo muita manipulação perante o mercado tradicional. Então, do mesmo jeito que o mercado tradicional está, como se fala, com um temor muito grande perante a guerra, o Bitcoin está sofrendo com essa volatilidade também, porque temos diversos fatores do mundo tradicional entrando para o mundo das criptomoedas, principalmente lá na Rússia também, que a Rússia se tornou, sim, um polo bem importante de mineração de Bitcoin e tem sofrido com essa tensão na guerra com a Ucrânia também. Bom, os principais índices do mundo hoje estão trabalhando no positivo. Como você consegue ver aqui, o SAP trabalhando com 0,45%, 49% positivo. Então, o Bitcoin está simplesmente trabalhando juntamente com os outros índices global. O SAP, algumas empresas estão caindo, mas as principais empresas estão subindo e as que estão caindo, estão caindo muito pouco, menos 0,04%, temos a Apple também, menos 0,09%. Então, essas empresas estão caindo muito pouco. Em compensação, outras grandes empresas estão subindo, que seria o Google, a Tesla, NVIDIA, e assim vai, estão subindo bem consideravelmente, recuperando a queda de ontem. O mapa do mundo também está positivo. Então, no geral, o mundo inteiro está subindo, recuperando a queda de ontem. Não seria diferente para o Bitcoin. Pelo menos a princípio, o Bitcoin é tratado como uma commodity, sim. Então, muitas pessoas enxergam o Bitcoin como uma commodity, como uma empresa de tecnologia. E por isso que o Bitcoin tem uma correlação muito grande com o SAP, com o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Bom, eu queria falar sobre uma notícia aqui com vocês. O Bitcoin não tem muito o que falar, galera, porque o Bitcoin está trabalhando na mesma região, por mais que tivemos este teste, mais uma vez, aqui na região dos 39 mil dólares, e o Bitcoin também saiu, mais ou menos, de 37 mil dólares hoje, para 39 mil dólares, agora que estamos trabalhando no meio termo. Mas não temos muitas coisas a falar do Bitcoin, exatamente porque ele está no meio do caminho aí. Precisamos acompanhar de perto qual será o próximo passo. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês que eu estou observando é que as baleias estão acumulando Bitcoin. Se as baleias estão acumulando Bitcoin, isso aí é positivo, principalmente se você for levar em consideração o longo prazo. Então, as baleias estão acumulando. O que a gente tem que fazer? Por mais que não somos baleias, não temos um capital para acumular tanto Bitcoin, mas a gente fazendo nossas compras fracionadas, a gente vai comprando fracionadamente e vai acumulando também, juntamente com as baleias. Lembrando que o Bitcoin é um ativo extremamente escasso e, de 4 a 4 anos, temos a nossa Copa do Mundo do Bitcoin, que seria o Halve do Bitcoin. Isso vai trazer mais escassez ainda para o preço do Bitcoin. Então, por isso que é legal você estar de olho no ativo. O ouro que está subindo bastante. O ouro é uma reserva de valor também, que vem se provando ao longo do tempo. Há muitos anos, o ouro vem sendo uma reserva de valor e ela está se beneficiando, no caso, o ouro está se beneficiando desta crise também. Muitas pessoas que apostaram no ouro estão se dando muito bem com a proteção do seu capital. Bom, queria falar com vocês sobre uma notícia bem interessante aqui. O Estado dos Estados Unidos aprova lei para bancos oferecerem custódia de Bitcoin. Galera, algo que era muito distante, principalmente se você for considerar, lá em 2011, quando o Bitcoin estava dando os seus primeiros passos ainda, era algo totalmente distante a gente imaginar que um banco poderia fornecer custódia de Bitcoin. Mas, Reinaldo, o que seria custódia de Bitcoin? Basicamente, a custódia é quando você deixa na responsabilidade do banco para ele tomar conta das suas criptomoedas. Ele vai cobrar uma pequena taxa, mas vai estar na responsabilidade dele. Sabemos que isso foge totalmente do conceito da criação do Bitcoin, que é você ser o seu próprio banco, você custodiar o seu Bitcoin. Eu mesmo tenho uma hard wallet aqui, tenho essa hard wallet, em breve eu vou comprar uma outra, que é a SafePall. Essa SafePall é a minha hard wallet que eu estou usando para alguns protocolos. É claro que eu não centralizo tudo somente em uma carteira, porque eu acho muito arriscado isso. Mas o banco faria o papel da nossa hard wallet, que seria custodiar, ou seja, guardar as criptomoedas. Mas qual seria esse estado dos Estados Unidos? Na última quinta-feira, o estado de Virgínia dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei que permitiu que bancos ofereçam custódia de Bitcoin e outras criptomoedas para os seus clientes. Galera, eu sei que isso aqui foge totalmente do contexto do Satoshi Nakamoto, mas se você levar em consideração que muitas pessoas não entram dentro do mercado exatamente porque têm o medo de custodiar suas criptomoedas, sei lá, de perder a chave privada, de não ter acesso mais à sua carteira, isso é positivo também. Então tem muitas pessoas que realmente só vão entrar dentro do mercado se tiver o conceito que temos hoje no mercado tradicional. Quando você recebe seu dinheiro, você deixa em um banco, você deixa em uma instituição financeira para ela administrar para você. Quando você precisa utilizar esse dinheiro, você vai lá e retira. Então muitas pessoas têm esse viés ainda, aprenderam dessa forma. E será muito difícil para essas pessoas tomar conta do seu dinheiro. E aí elas preferem sim deixar custodiado com terceiros. Então eu acredito que isso aí será bom também para o mercado cripto. Eu acredito que nos próximos anos vão falar muito sobre isso, principalmente aqui no Brasil também, bancos custodianos, criptomoedas, que é algo que não é tão distante mais. Em 2018, quando a gente começou o nosso canal aqui, eu falava sobre isso e acreditava que era uma coisa que era um pouco distante, mas iria acontecer porque os bancos não vão querer ficar de fora dessa revolução. Eu mesmo, assistindo programas de TV, eu consigo visualizar instituições financeiras falando sobre Bitcoin. O mercado pago, passando comercial, falando sobre Bitcoin, sobre comprar Bitcoin. Lá eles sim fazem a custódia do Bitcoin também, ou seja, você compra, mas você não consegue tirar para a sua carteira. Então você está comprando algo relacionado à volatilidade do Bitcoin, mas não propriamente o Bitcoin que você possa mover para a sua carteira. Então eu fico feliz sim com isso. Eu acredito que o mercado irá evoluir muito ainda. E o Bitcoin é interessante porque você tem a possibilidade de escolher o que você quer fazer. Se você quer deixar com terceiros para tomar conta das suas criptomoedas, ou se você quer, no caso, administrar suas criptomoedas. Então eu acho bem legal isso aí também. Eu não vou julgar porque tem muitas pessoas que realmente só vão entrar no mercado a partir do momento que comprar suas criptomoedas, mas elas não querem ficar com a responsabilidade, com a custódia das suas criptomoedas. Que é sim colocar em outras pessoas e dormir tranquilo, qualquer coisa. Perdeu a... como se fala? Perdeu a senha, coloca para restaurar e pronto, acabou. Agora quando você tomar conta das suas criptomoedas, não há essa possibilidade também. Então eu acho positivo isso sim. É claro que eu sigo a risca a ideia do Satoshi Nakamoto, que é, seja o seu próprio banco. Então, tirando uma pequena parte que eu deixo para operações, o restante eu faço a custódia, porque eu me sinto mais seguro desta forma também. Principalmente nós que já estamos há algum tempo dentro do mercado, já vimos diversas corretoras e o pessoal tinha uma índole muito boa fechar com o dinheiro da galera. Então a gente pegou esse viés que o dinheiro, a criptomoeda estando na nossa carteira, vamos estar um pouco mais seguro. Mas outras pessoas que estão entrando no mercado agora não veem essa dificuldade em deixar dinheiro na mão de terceiros. Então é positivo sim, a cada vez mais vão entrar instituições mais fortes para custodiar as criptomoedas da galera e não muitas empresas que estão começando agora, que muitas vezes pode sim roubar a galera. Beleza? Galera, então é isso. Vamos ficar atentos ao preço do Bitcoin. Não tem muito o que falar sobre o preço do Bitcoin. Estamos numa estabilidade bem grande. Mas é isso. Vamos ficar atentos a qualquer coisa. Eu trago um outro vídeo. Se tivermos um acontecimento muito grande dentro do mercado, eu trago um outro vídeo para a gente conversar sobre isso. Beleza? Esse vídeo vai sem edição, então desculpa aí algumas gaguejadas. Mas é isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima. Fui. Fui. Fui.